E o governo federal liberou 100 milhões de reais para a retomada das obras da nova ponte do Guaíba. Os trabalhos estão paralisados desde maio por falta de verba. Agora a expectativa é de que a construção recomece em agosto. Os recursos foram anunciados durante reunião da bancada gaúcha com o presidente interino Michel Temer em Brasília nesta terça-feira.